meu deus do céu cara que olha de câmera lenta poço cara olha eu pesquisei cara que na internet a gente pesquisa as coisas para poder trazer o vídeo bem mastigadinho aqui pesquisei para ver se esse camarada sobreviveu não achei nada então a gente já já tira um diagnóstico se não achou nada é porque sobreviveu né com a graça de deus sobreviveu mas que bacana cara que bacana mas foi uma lambrada moço rapaz olha eu vou contar um calzinho sempre tem que ter um calzinho para complementar o vídeo rapaz eu já inventei de correr de cavalo assim eu era menino menina ali de 13 para 14 anos eu tinha uma égua essa égua estava até para parir e eu inventei de uma corrida essas corridas é postado tem umas que é brincadeira essa eu acho que era só de brincadeira mas tem corrida coisa que era postado e eu fui apostado com o caboclinho era brincando mas era postado coisa de 10 real 15 real e nós foi rapaz tinha as baias tudo certo um de cada lado eu mandei pau nessa égua e ele no outro lado num potrinho que ele tínhamos um potrinho já quase eradinho e foi 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 menino eu caí a sorte que era areia era tudo certinho areadinho tudo bonitinho eu caí que essa égua ela negou o pé da frente eu caí de cara no chão disse que quem tava e viu assim porque a gente não vê como é que é a queda é quem vê é o de fora né diz que era para mim ter morrido que eu bati a cara primeiro eu dei de cambota assim ó quase quebrou o pescoço levantei sacudi o pelo povo já veio preocupado graça de que eu machuquei nada se eu não tivesse quebrado o pescoço naquela queda era para pelo menos ter extraviado uma vértebra não tem ficado paralítico a graça de deus é que não e ó para piorar o prejuízo rapaz a égua abortou o potrinho um prejuízo fora de sério por isso que eu falo menino pode tá botando para brincar com essas coisas de jeito nenhum não dá para ver se era menina ali mas se mesmo coisa menino jovem velho botou para brincar com esse trem aí é prejuízo rapaz